É Pixie Buns, Pain contra a Rensga. Então vamos lá, Ken, chega aí comigo, vamos ver o que essas duas equipes vão aprontar aqui hoje. A Pain Gaming, que vem pelo lado azul, enquanto isso a Rensga vem pelo lado vermelho. Vamos ver pra onde que eles vão trazer esse foco. A equipe da Rensga costuma ser, o Kenneds costuma ser um pouquinho focado, né? O Marthus, que ele também tendencia a trazer escolhas, mas como os magos suportes, né? Na rota do meio, ele já trouxe karma, eu acho que pode ser uma boa prioridade por aqui. A gente já começa o banimento com o Thresh, na verdade focando um pouco o Clion, que pode indicar realmente que a equipe da Pain Gaming queira uma botlane de engage, porque o Thresh, ele consegue segurar muito bem, né? Ele tem o esfolar dele, a caixa dele, pra poder parar esses engages da equipe adversária, e ao mesmo tempo, né, conseguir o reposicionamento com a lanterna, conseguir ali uma boa sentença pra punir alguém fora de posicionamento. Enquanto isso, o Renek tão focando um pouco mais o Sky Bart. É, a gente vê a Gwen agora sendo escolhida, e eu acho interessante essa coisa da Pain ter 10 jogadores, né? Pra quem não tá ligado, a Pain tem literalmente 10 jogadores no seu Academy, e agora o Lucien acaba sendo fazendo pela Rensga. Então, eles podem pegar e mudar muito o estilo de jogo de acordo com como eles querem jogar. E é interessante a gente ver a volta do Griff agora como atirador da equipe, exatamente num jogo onde a gente vê uma prioridade muito grande da Rensga, por um AD carry forte. O Baidek, todas as vezes, dá pra se dizer que a equipe da Rensga venceu, foi com o Baidek fazendo um bom jogo. Então, colocar um AD carry que possa bater de frente, que vai ser mais agressivo, já que quando a gente viu o Jullieta, a gente viu que ele jogava mais no Weakside, né? Pode ser uma boa escolha pra equipe da Penha aí tentar ter uma vitória sobre a equipe da Rensga. A gente vê o Xin Zhao agora sendo escolhido. Então, por enquanto, os bans bem diversos, mas não vai passar o rei destruído. A gente mostrou como ele tá forte com a Vena. E agora é o último gol da equipe da Rensga. Mas aí que tá, ok, deixaram o Jace do Sky Bart em aberto, né? Tá aberto aqui, então pode ser aí uma possibilidade que a Penha iria trazer. Não neste first pick, né? Eu acho que eles devam, pelo menos, tendenciar alguma outra prioridade, pelo menos na selva, já buscar o seu caçador aqui de fato. Não, ó, vão pro set, triple flex, já seguram, pelo menos, seguram esse pick pra colocar ele numa lane um pouco mais confortável. Pode ser nas mãos do Sky Bart, pode ser na mão do Quads, ou pode ser na mão do ProDelta. Interessante, né? Lembrando que também ele é um bom counter de Lissin que acabou passando. Então pode ser algo pra poder se tirar aí também da possibilidade de vir o Lissin na rota superior pela equipe da Rensga. A gente vai vendo aqui, então, a escolha talvez de Tristana como first pick. Realmente foi a escolha aí que a equipe da Rensga trouxe na sua primeira rotação. É uma campeã que aparece de vez em quando, mas ganhou uma certa prioridade já nesse patch que nós estamos agora. É uma campeã que eu gosto bastante, a gente consegue ver, 54% de vitória pra ela, mostra como é uma campeã que, quando consegue ter a sua escala de jogo, quando consegue ficar livre pra poder fazer a sua diferença, acaba sendo uma escolha crucial. Então eu gosto pra quem vai ter que ser o cara pra fazer a diferença, dessa escolha vindo aí pro Baideck, né? Lembrando que pode ser, inclusive, pro Marfis, né? Não é muito o estilo de jogo dele, né, Ravenna? Mas a gente pode acabar vendo aí nas mãos do midlane também da equipe da Rensga. De fato. O Baideck, inclusive, ele já trouxe duas vezes essa Tristana, mas sem nenhuma vitória até então. E a equipe da Rensga já responde com a Diana, querem garantir esse jungler, né, que já aparecendo a Diana, né, pode indicar aí pelo menos uma rota do meio, eles podem colocar um AD. Pode ser até a Tristana aqui na rota do meio, viu, Okan? Justamente por conta desse 2v2, eu acho bem interessante. Olha só, um Kratos! Eu tô realmente aqui pensando, olha, tudo que indica que esse Kratos vai ser na jungle, tá, gente? Pode aparecer na rota do meio? Pode. Mas pegar um Kratos na rota do meio, que já não é um campeão que aparece muito blind, sem saber contra quem ele vai, seria quase que uma jogada maluca aqui da equipe da Pain. Então, devemos ver aí esse Kratos na jungle. A escolha da Irelia também fortifica essa ideia, já que a Irelia tem aparecido bastante no meta agora desse patch, como campeão da rota do meio. Então, eu diria que a gente deve ver o Aces com o Kratos. O próprio coach da equipe da Pain, né, da Pain Academy, o Doran, brincou no Twitter que essa semana aqui seria uma semana interessante. Então, vamos ver como é que vai ser esse Kratos aí. Mas vai mudar o estilo, né, Ravenna? Porque o Aces é conhecido como o maníaco do gank, o Kratos turnou o gank, a pessoa aperta a R. Olha, é só te contar que eu vi essa matchup de Kratos contra a Diana lá na LEC, G2 contra o Faneric, foi um jogão, né, e o Kratos acabou saindo ali na melhor, o Vipo, ele fez uma boa performance, né, o Kratos, eu acho que a liberdade dele de utilizar o ultimate dele num momento mais longe da teamfight, né, ele tem, sim, os seus momentos de fraqueza, mas eu acho que é o ultimate dele ali que pega um pouco mais, a partir do momento que o vibe do mid pro late game, né, acaba ficando bastante forte, trazendo uma composição um pouco mais squishy. Enquanto isso, a gente vai pra segunda rodada de banimentos, o Israel tá sendo banido por ali, que inclusive poderia até ser uma escolha pra essa Tristana, já pelo menos forçando essa Tristana na rota inferior, porque a Tristana, ela tem um range muito baixo, né, e o Israel, ele se aproveitaria muito disso pra pokear a Tristana. E trazendo a informação aqui, o Kratos também apareceu algumas partidas como atirador, né, foram três partidas que ele acabou aparecendo aí como atirador e com três vitórias, inclusive. Ele tá com três vitórias na Jungle também, então por enquanto tá parelho nesse sentido. Eu ainda tô apostando nesse Kratos como Jungle, como caçador da selva, até porque a gente já viu ali os feitiços de invocador mudando pela parte da equipe da Penha ali, o Ace trocou já pra essa exaustão, que vai ser bem importante pra ele ter. E vamos ver como é que vai sendo. Os bans da segunda fase já aconteceram, né? Falando todos pra gente finalizar, teve Eze e Brown pela Rensga, e teve daí o Yasuo, e também essa Cassiopeia do Marfis sendo banida pela equipe da Penha. Eu acho interessante esse banimento do Brown, porque pelo menos dá a indicação de que a Rensga tá tendo uma leitura que o 7 vai nas mãos do Sky Bart, né? Então que eles queiram jogar aí com uma bot lane um pouco mais forte. Sim. Então pelo menos já tira essa possibilidade. Não, ó, dessa vez o Marfis ele não vai vir ali com um pique de suporte na rota do meio, vai vir com o Syndra. A Syndra aqui tá tendo um bom crescimento, né? Tá aparecendo bastante, principalmente por conta que os itens APs ficaram um pouquinho mais baratos, né? Ela ganha prioridade na rota do meio. Provavelmente ela deve ir na match contra a Irelia, porque a Irelia, assim, ela teve mudanças nesse patch 11.14. Ela tem uma fase de rotas um pouquinho mais frágil, mas a partir ali do mid-late game, né? Ela estoura bastante. Eu acho que facilitou muito o stack da passiva da Irelia com essas mudanças que ela teve. Mas pelo menos, se ela for na matchup contra a Irelia, né? A Syndra vai conseguir aproveitar bastante nesse começo de jogo do push, principalmente aí o controle de Ryu. Eu gosto muito da Syndra, porque ela é uma campeã muito versátil. Mesmo quando ela tá com muito dano, aquele poder de burst, de só apertar um R pra conseguir explodir uma pessoa, ainda assim ela consegue trazer um certo controle, né? Ainda encaixa, entre aspas, no que o Mafs gosta de trazer. Afinal de contas, se ela consegue trazer um stun bom, às vezes ali já é o suficiente pra vir um gauge todo da equipe da Rensga pra cima. Então vamos ver como é que vai ser isso. Vamos ter um GP na rota superior, né? Gangue Prancha vindo aí pra equipe da PEN. E pra finalizar, como teve GP, sabiam que esse set não seria na rota superior, dá pra trazer o Lee Sin, que vai vir ali nas mãos então do Kennedys pra fechar a composição da equipe da Rensga. Eu tô muito curioso pra ver como é que esse jogo vai rodar, Ravena. Porque a gente tem duas ultimates globais, né, pela equipe da PEN. A gente tem o Gangplank que vai poder utilizar a ultimate dele pra ajudar a sua equipe e ainda tem o Kratos que vai poder finalizar ali ou amaciar a carne com a sua ultimate. Porque na solo kill a gente vê a galera sempre usando a ultimate só pra pegar as kills, né? Só pra dar o KSzinho. Mas no competitivo, às vezes, se usa a ultimate antes de uma luta começar ou pra inibir a luta da equipe adversária, tirando já uma quantidade de vida interessante de todos os membros da equipe inimiga e fazendo daí que a luta fique muito favorável pra sua equipe. Vamos ver como é que vai ser. Tô curioso pra ver como é que vai ser esse jogo do Ace. Eu tô na expectativa aqui porque a Rensga eu vejo que eles têm uma janela muito boa nesse começo de jogo porque a PEN Gaming eles apostam numa composição mais de late game, né? A Tristana, ela consegue sim disputar a primeira wave contra a Kalista. A Syndra, ela vai ter pressão na rota do meio. O Lee Sin vai ter pressão na rota superior. O que que isso traz? A Diana, ela vai ter a possibilidade de, pelo menos, controlar os dois rios, né? Então, isso já, pelo menos, deixa o Ace em posição de desvantagem. Ele não vai ter tanta prioridade pra controlar assim. Pelo menos, é desse jeito assim que eu gostaria de ver a equipe da Rensga agindo um pouco mais nesse começo de jogo, aproveitando um pouco mais dessa força deles. Muito bem, meus amigos. Fica difícil ser o Maníaco do Gank se você não tem prioridade, mas também ele tá com esse Cactus, né? Então, talvez não seja essa ideia. Tá na sua tela, galera. Já vai conferir. Summoner's Rift chegando. O time da Rensga vem pela parte inferior do mapa. Todo mundo junto. ProDelta e o Griff vão dar de cara com eles. ProDelta ficou um pouquinho pra trás. Ele tenta sair, mas o Marek já pulou pra cima. E o Abate não tem erro. Fica com o Arfis. É First Blood na mão do time da Rensga. E olha, tem a possibilidade ainda do Griff. Griff, ok. Tá tentando sair por ali, mas quase que a equipe da Rensga sabe que ele tá por aqui. Mas é mais pra guardar, ganhar visão dentro da jungle adversária. Mas bom começo pra equipe da Rensga. Começam criando que pelo menos já tira. A pen que vinha com potencial de First Blood ali altíssimo. É a equipe que tem a maior taxa de First Blood. Mas dessa vez eles não conseguem e principalmente não conseguem ter a leitura de que esse tipo de jogada ia acontecer. Eu acho que eles estavam talvez esperando que eles pudessem pegar alguém desprevenido da equipe da Rensga. Mas foi a equipe da Rensga que acabou garantindo esse First Blood nas mãos do Marfis. É bem interessante a gente ver isso. O Marfis começa muito bem, obrigado agora. Porque ele vem com uma poção corrupta e vem com o Anel de Doran. Então ele vai ter mais recuperação. Então ele vai poder forçar muitas trocas contra o Quartz por causa disso. E ainda vai ter um dano amplificado. Ele não vai ter que ficar com tanto medo dessas trocas. Na rota inferior é legal falar que o ProDelta não gastou o Flash dele. Então aquela jogadinha de gastar o Flash no nível 2 da botlane com um set pode acabar acontecendo também aqui daqui a pouco. Vamos ficar de olho se ele consegue pegar o nível 2 na frente. O problema é que ele já foi ancorado. Ele tenta sair rachando o crânio ali do Clion, mas por enquanto vai ficar essa troca de olho no nível 2 que o Ken estava alertando. Todas as rotas se iniciam, todo mundo começa a se degladear. Na parte superior do mapa eu estou vendo o Kenneth empurrar o SkyBart para debaixo da torre. É o normal para o GP. É normal que isso aconteça. O GP vai sofrer pressão até segunda-feira de manhã e não tem muito erro não. Esse comecinho aqui é um pouco mais complicado ele acaba tendo um pouquinho mais desse push mas o SkyBart por um outro lado ele consegue oferecer um pouco do poke porque como o Kenneth é melee ele precisa chegar um pouco mais se expor um pouco mais para conseguir fazer esse farm ele acaba conseguindo punir no Q do GP. Quartz tem que tomar cuidado aqui a troca não está sendo muito favorável para ele não. O Marcos com essa prioridade a Syndra empurra empurra demais a rota. O Quartz vai ter certa dificuldade um pouquinho pelo que a Ravena acabou de falar é um campeão milipse a se expor o Prodelta estava fazendo uma movimentação de repente fazendo uma contenção e quem está na parte inferior do mapa agora é o Ace. Com essa movimentação toda que a gente teve no início do jogo praticamente não falamos sobre a movimentação dos caçadores mas agora o Ace está aqui na parte inferior do mapa vai chegar junto com o Prodelta o Baideck e o Clion estão bastante avançados o Prodelta dá a cara os dois vem chegando agora o Ace que aparece a âncora foi para cima do Prodelta conseguiu atordoar os dois o Clion usa o bom flash e o Baideck pula para longe o time da Rinsga escapa da chegada da PEN é ali por muito pouco peraí que depois eu falo o Fiennes está chegando por aqui vem chegando consegue o avanço mas toma um teco da torre vai ter que recuar não tem muito jeito o SkyBat está seguro acho que é pelo menos peraí Fiennes ele vai tentar forçar um flash pode ser possível nossa ooooh ooooh o SkyBat bobeou na primeira estava tranquilo mas na volta ele toma onda sônica junto e não tem jeito de ficar vivo o Abate vai para o Kennedy e o Kennedy é outro do time da Rinsga bobeou demais o SkyBat que estava bastante confiante inclusive volta de teleporte aqui para sua rota mas ao mesmo tempo para não perder muito recurso acaba utilizando desse feitiço para conseguir esse push em cima do Kennedy então um começo aqui bastante agitado a equipe da Rinsga conseguindo fazer boas criações lá na rota inferior responderam muito bem o Baideck já estava level 3 já tinha o seu salto foguete é ocupado inclusive o Klyon tem o flash forçado mas tem o flash Hextech também para poder criar em cima da equipe adversária um bom começo para a equipe da Rinsga é importantíssimo que a Rinsga coloque pressão com o Fiennes nesse começo de jogo e afinal de contas o Kratos é aquele campeão que ele não tem um gank tão poderoso e muitas vezes ele acaba não fazendo esses ganks a gente até viu uma jogada para mim muito não vou dizer estranha mas diferente pela parte do Aces aqui talvez por esse lado maníaco do gank dele porque peraí o Fiennes não vai para cima tão assim olha o dano que o Karbati já está causando em cima dele porque afinal de contas o que a gente vê é que o Kratos precisa farmar crescer chegar ao level 6 e principalmente ganhar ouro para conseguir fazer a diferença no seu jogo poder utilizar melhor daí a pressão que o campeão tem que é aquela pressão invisível de saber que ele tem ultimate e que você não pode ficar com pouca vida então por enquanto não está no level 6 ele não tem essa pressão e daí qualquer jogada que o Fiennes faça de gank é muito mais favorável para ele então tem que abusar o máximo que pode o jungler da Renza que agora é nesse começo mas é o Ace vai depender muito de um setup se ele quiser gankar assim e o setup do Pro Delta até foi bom ele conseguiu atordoar o Baideck e o Clion mas não foi o suficiente não tinha dano olha o Kennedy consegue uma boa Bicuda aproveitou o nível 6 na frente mas o hit da torre faz o Kennedy recuar ele quer encaixar uma ultima onda Sônica pegou no Minion o Skybat está vivo se recupera e recupera muito agora o Fiennes vinha para um gank vinha para uma marotagem mas tinha uma sentinela ele vai sair numa boa olha a chegada do Ace dá para o inferior do mapa o Baideck pula para longe o Clion usou a âncora para se afastar e o dano é intenso mas não é o suficiente de novo o Ace vem pelo bote de novo não consegue pegar uma eliminação vai ser difícil gankar essa rota inferior justamente porque a Tristana além de contar com o seu flash ela tem o salto foguete mas pelo menos aqui com a pelo menos forçando o Baideck e o Clion a recuarem abre esse espaço para a equipe da Pan Gaming estar fazendo esse objetivo de maneira até mais confortável justamente porque eles ganham a informação de que a Diana não está por aqui porque ela não responde e também tem a questão da prioridade da rota do meio o Marfis eu acho que ele pode utilizar um pouquinho mais dessa prioridade dele para ganhar informações a Pan Gaming que está de fato tentando focar um pouco mais nessa rota nessa rota inferior mas até então eu não estou vendo o Baideck nem o Clion sendo punidos de fato na rota inferior não conseguindo forçar pelo menos o recuo alguma coisinha ali mas nada muito importante assim eu acredito que o que a gente está vendo aqui é a equipe da Pan realmente tentando tirar o Baideck do jogo não deixando que ele possa fazer tanta diferença e contando que vai conseguir fazer isso porque toda hora a gente vê o Kato chegando aqui embaixo o Ace fazendo sua jogada essa anterior eu concordo contigo eu acho que foi muito para poder fazer esse dragão ganhar prioridade para pegar o primeiro objetivo e olha eu estou pegando para mim isso Fogueta, Láguas podem ficar tranquilos a maldição pelo jeito que está pode estar comigo primeiro dragão foi o da montanha segundo o infernal podemos ter o dragão agora da alma sendo o dragão das nuvens mais uma vez seria uma prioridade interessante para a Pan que não fosse para conseguir garantir essa sequência de dragões garantir um mídio para a late game mais poderoso para eles para poder ter mais uma condição de vitória vamos ver como é que vai ser isso ainda tem mais quase 4 minutos para o próximo dragão então as duas equipes podem brincar com outras coisas nesse momento porque o Aralto inclusive já está vivo está vivo nasceu agora os 8 minutos eu ia falar que estava tranquilo que ia ser o oceano com certeza mas meu histórico não me ajuda não o circuitão tinha aí a história de ser só dragão das nuvens então vamos ver se o Marth sai dessa porque a Pan vem chegando o Marth consegue atordoar o Quartz para um pouquinho o ímpeto do adversário o Aces e o ProDelta vão se deslocar para a parte do Aralto mas todo o time da Reisga vem fechando por aqui o Quartz tomou bastante dano olha o engage do Clion conseguiu pegar o Aces todo mundo pulou para cima dele a volta da Pan consegue atordoar todo mundo olha o ultimate do K consegue uma eliminação junto com o Griff a Reisga precisa recuar e sair muito muito rápido porque a Pan domina no meio consegue dois abates o Clion insiste mas acertou o Minion o ProDelta vai para cima consegue atordoar o Baidek está batendo o abate saiu e foi preciso agora o Kenned tem que fugir ele acertou uma boba bicuda afasta o Skymart tira ele dali o Lissi é muito imóvel vai tentar escapar são três jogadores na perseguição o Kenned fica no perrengue danado e a dor é demais é intensa ele é eliminado já era para o Kenned a Pan consegue eliminações importantíssimas é a gente já vê ali pelo menos a equipe da Pan Gaming fazendo a movimentação primeiro porque Gruntar a Rinsga ela demorou a responder ao Dragão enquanto a Pan Gaming estava fazendo o Dragão acho que eles poderiam ter aproveitado da prioridade da rota superior e da rota do meio para fazerem um Aralto e isso deu tempo suficiente da Pan Gaming subir mas a Rinsga teve uma boa leitura eles sabem que tem da condição de vitória deles nesse começo de jogo eles tem uma pressão eles tem um dano muito mais forte nesse comecinho por conta do Lissin a Syndra o próprio Fiennes já tinha sua ultimate ali upada então isso facilitou muito pelo menos essa luta no 5v5 contra a equipe no 4v4 desculpa contra a Pan Gaming detalhe é que é muito difícil de você conseguir lutar quando você começa a luta num pick-off de um Kartos esse é um dos pontos mais importantes uma das forças competitivas do Kartos mais fortes que ele tem é que quando ele morre ele ainda continua lá enchendo o saco trazendo seu dano mas olha aqui ele está chegando para contestar a equipe da Rinsga vai ter luta tem mais briga o Fiennes já foi eliminado o time da Pan consegue resistir a barragem de canhões ali utilizar ela o que eles utilizam bem conseguem um abate foi praticamente um lit esse arauto veio para a galera da Pan e estava sendo feito pela Rinsga esperaram o momento certo para entrar no Rio conseguir contestar esse objetivo já sabia do momento em que tinha acabado de rolar uma luta então eles forçam mais outra enquanto isso o Baideck vai tentando pelo menos ganhar em cima de barricadas aproveita dessa movimentação que o Griff fez fazendo um pouco mais de pressão de mapa para a equipe da Pan mas agora já de volta aqui na rota Ken não sei se você quer concluir finalizar ali a conversa de qualquer forma o Arauto está com o Aces e a gente tem que ver aonde que a Pan vai utilizar esse objetivo tem na tela de vocês também a mensagem aqui no hashtag Sabelol Academy Newt Classic que mandou Syndra contra essa comp da Pan é muito boa muito difícil de alguém chegar nela ainda mais tendo um licinho ao lado que pode dar aquela bicuda padrão quem é contigo meu velho olha eu concordo com ela realmente acaba sendo uma situação onde é difícil conseguir chegar nessa Syndra e também não só pera aí jogada no bot tem a bot chegando mas é que usa o salto-foguete mas o Griff persegue é parado o Takato está lá o abate do Aces garante mais uma para a galera da Pan que vem se recuperando e se recuperando muito bem com esses abates agora a Pan pode jogar esse heraldo no bot para fazer o dragão vamos ver porque olha só o Phoenix tenta parar o Griff uma para cima garantiu a eliminação mas o Phoenix foi eliminado o Quered se aproxima chegou com o belo teleporte a Bicuda o Aces ainda está vivo o Quered tem que recuar porque chegou o Quartz bravo demais dando muito dano garantindo a eliminação uma para cada lado o time da Pan consegue esse abate consegue a prioridade consegue as barricadas vai se distanciando no jogo porque o Quartz e o ProDelta insistem na parte inferior do mapa que tem finalmente a onda de Minions limpa o jogo está muito pegado a gente não tem um espacinho nem para responder uma mensagem é verdade aqui a gente já vê o Bydeck sendo pego tenta utilizar ali do salto foguete e uma coisa que agora a equipe da Rensga vai ser obrigada a fazer é pelo menos um cronômetro para poder lidar com essa ultimate do Cartus ele está aparecendo sempre nos momentos mais Clugs essa jogada de Arauto foi muito interessante mas aqui a Rensga quis aproveitar ainda da prioridade numérica porque sabiam que o GP não tinha teleporte então o Lee Sin utiliza o teleporte dele o Marps também utiliza do teleporte deles para responderem mas de qualquer forma eu acho que o acompanhamento por parte do Quartz aqui foi muito importante ele já chega utilizando muito bem a sua ultimate também e eu acho que no geral a Pen acaba saindo um pouco melhor nessa luta porque eles não tem os teleportes forçados o Sky Bart consegue farmar bastante lá na rota superior recuera um pouquinho do que ele estava perdendo em rota e olha tem mais briga para cima do Sky Bart ele limpa a onda de Minos e o Quartz chega aqui com o teleporte vem perseguindo o time da Rensga mas ele acaba abandonando essa perseguição eles vão se posicionar vão garantir visão pelo rio e empurrar um pouquinho mais essa roda complicado aqui o que a gente vê olha só Sky Bart agora vai querendo pô Kennedy foi para cima acerta a bicuda contra dois o flash do Sky Bart ele é perseguido e eliminado o Kennedy vai cair na sequência o Quartz garante essa eliminação sangue nos olhos ali do Kennedy meu amigo foi isso pera aí que vai ter mais aqui embaixo a briga não para o Cleo agora que toma o pilão ele é perseguido o Baideck foi para cima do Griff consegue uma bola no ultimate ele pula para um lado e para o outro dando muito dano mas foi eliminado o Griff mostra que o perigo é real e essa caixa é dominante o time da PEN domina a parte inferior do mapa o que foi isso luta atrás de luta aqui está realmente complicado a gente ver olha o detalhe o Kennedy ele conseguiu pegar o abate que a gente está vendo muito lindo essa tela que a gente tem em cima do Sky Bart e quase conseguiu pegar em cima do Quartz também ali com o seu combo de rodação que ele deixou com pouquíssima vida o Quartz mas não tinha como a quantidade de vida que ele estava nesse ponto do jogo ainda está muito parelho ainda está muito em aberto e até Ravena a gente teve essa mudança da rota do meio da equipe da PEN mas eu não estou sentindo tanta diferença assim de jogo do estilo de jogo do Quartz em relação ao Black estou gostando bastante dessa estreia do Quartz aqui no nosso Academy demais a gente que estava se perguntando aqui antes da transmissão como que ia ser o Quartz porque o Black ele estava num momento muito bom era um jogador bem clutch peraí que depois eu falo a briga não para o Cleo é puxado mas o Phoenix faz a sua entrada puxa todo mundo também o time da Rezga se defende se segura domina o meio avança a onda de Minions o Bydeck junto do Marcos ficam ali mas abrem espaço para o Griff derrubar a T1 é a primeira torre do jogo demolição premiada para o time da PEN a PEN Gaming vem com um jogo sufocante não está dando espaço para a equipe da Rezga estar respondendo a Rezga está tendo que pelo menos deslocar várias peças para poder responder em um lado do mapa como eles tinham prioridade numérica na rota do meio o Griff teve total teve abertura para poder levar essa T1 da rota inferior a PEN trabalhando muito bem o mapa a rota superior também a T1 está quase caindo então agora eu creio que a PEN Gaming possa abrir aí um 1-3-1 trabalhar um pouco mais nessas rotas laterais ameaças de rota lateral utilizar um pouco mais dessa pressão de mapa que o Sky Bart consegue oferecer para a sua equipe principalmente nos momentos de objetivo a gente já tem mais um arauto aqui disponível então aqui vai ser muito complicado para a equipe da Rezga pelo menos de controlar porque eles não tem tanta prioridade aqui na rota superior o Quadres ele resetou então ele está esperando um pouquinho para ver para onde que ele vai mas ele deve fazer o cover aqui para o topside o Ace está por aqui também o Phoenix junto podemos ter um confronto o Ace pulou no colo do Phoenix mas o time da PEN vem pressionando o Phoenix vai para cima consegue um bom ultimate mas o Sky Bart sai vivo e a PEN garante duas eliminações num double kill do Waces e eu tinha acabado de falar Gruntar era muito arriscado pelo menos tentar fazer esse tipo de jogada primeiro porque eles não tinham uma informação de onde que o Quadres estava para onde que o Waces também estava aquele pinstor que o Waces utilizou ganhando visão do Fiennes força o Fiennes a fazer uma jogada rapidamente porque para não ser eliminado para não ser em vão então eu acho que com isso a PEN Game acaba ganhando um pouquinho mais de espaço vai fazer esse arauto garantem e principalmente utilizar o arauto para ganhar essa torre do meio ganhar um pouco mais de pressão de mapa guardar mais avançado na selva adversária se vocês verem aí o ouro total o Griff está ali em segundo lugar ele está conseguindo trabalhar muito bem em cima do farm dos minions ficou isolado na rota inferior conseguiu a primeira torre enquanto isso depois ele ficou segurando um pouco mais aqui na rota do meio enquanto estava rolando essa briga toda lá na rota superior o grande lance é que o time da PEN distancia muito no ouro eles conseguiram os dois abates torre do topo a torre inferior já tinha caído a gente tinha comentado e agora eles tem o arauto para abrir mapa pelo meio provavelmente vai ser usado aí no meio vamos ver como é que eles vão utilizar esse arauto porque pode ser utilizado até para ir para o dragão depois logo em seguida não é um dragão tão importante assim já que é das nuvens mas como eles já estão conseguindo esse stack é sempre legal lembrar que também conseguir logo essa alma já aumenta as chances mas perda aí Gruta olha o Fiennes aqui tem um SkyBart pela volta a gente pode ver uma luta começando quer nem pegar ele quer cercar o SkyBart o Márcio estava próximo o problema é que não tinha o follow up sábado o Cleon acertar uma âncora e o Arauto foi utilizado no meio como a gente vinha falando vem chegando o time da PEN o Arauto no PEN a torre e ela foi derrubada a galera da PEN recua porque a Rensga fechou bem para fazer a defesa de qualquer forma não tem mais a primeira linha de torres o time da Rensga e agora sem essa primeira linha de torres fica muito mais fácil da equipe da PEN guardar avançado ter pelo menos visão do que a equipe da Rensga está querendo fazer da movimentação para onde eles estão indo acho que a PEN está trabalhando muito bem em cima dos espaços que a Rensga está deixando justamente porque a Rensga estava todo mundo girando para o topside eles tiveram essa informação e com isso forçaram um pouco mais aqui a rota do meio força a Rensga a pelo menos defender essa rota do meio então fica nesse vai e volta vai e volta e para a Rensga isso não é legal porque a PEN trabalha em cima das rotas laterais então eles precisam sempre estar defendendo de um lado então eles estão tendo muita dificuldade de criar em cima da PEN olha o Inglês para cima do 4 o teammate do Kart levou a dele então a Rensga consegue uma eliminação mas a PEN descontra o Aces garante esse abate é o perigo a globalidade quem tinha alertado anteriormente toda vez que a Rensga tenta alguma coisa e fica com algum campeão com a vida baixa o Aces garante esse abate é eu até falei no comecinho o ruim que agora o Aces está muito forte ele já tem dois itens prontos está 6 barra 2 barra 5 então ele força a equipe adversária pelo menos ter um cronômetro ali para poder responder essa ultimate e a PEN Gaming tem total liberdade para estar fazendo esse barão justamente porque o Griff está num momento muito bom tem esses dois itens o Aces também ele consegue fazer rapidamente esse objetivo e é isso barão na PEN Gaming meu amigo o barão acabou de nascer o time da PEN puxa o gatilho o problema é que o ProDelta ficou tempo demais ele vai ser perseguido ficou de oferenda faz o que pode mas não tem jeito é abatido o Baideck garante essa eliminação o time da Rensga tenta controlar e fazer alguma coisa vão tentar ir direto para o dragão para parar esse avanço da PEN que já tem o barão tem o buff que é importantíssimo o dragão vai nascer agora o time da Rensga está por aqui quer ganhar pelo menos um pouquinho depois de tomar esse barão escondido para PEN ainda está tranquilo justamente porque para eles é mais importante abrir um pouco mais de espaço de mapa a gente sabe a gente sempre foca nesse assunto de que o dragão a alma das nuvens acaba não favorecendo tanto as equipes então pelo menos a PEN Gaming pode deixar passar esse objetivo para abrir um pouquinho mais olha a Irelia lá naquela rota superior está levando o T2 aproveitando ao máximo desse efeito do barão aproveitando demais aproveitando muito bem a equipe da PEN amplificar essa vantagem e é interessante porque com a escolha de cartos é um campeão que por mais de dano seja de dano mágico é difícil a gente ver é um campeão de dano por segunda toda hora utilizando seu Q para poder trazer esse dano tem o Quartz que também é um campeão na rota do meio para conseguir pegar com a sua Irelia e também tem TPS mas olha aqui grotado esses pick-offs são muito cruéis para o time da PEN eles perderam para a Delta agora também perdem o Aces com isso o avanço que eles tinham não foi tão forte de qualquer maneira o Aces levou o Marques o problema é que o Quartz fica no meio de três jogadores chegou o Mydeck explodindo tudo e garantindo a eliminação agora PEN tenta cobrar vem chegando para a Delta achou o crânio de todo o time da Rays que estava por ali meus amigos e o Griff fica com uma avenida para poder derrubar a torre inibidor do outro lado o Sky Bart pressiona junto com o Muff deu muito dano nessa torre está praticamente no chão Kennedy nasceu vai tentar se defender o time da PEN faz a rotação o Sky Bart tem que trazer a onda de Minions mas o Kennedy não quer deixar consegue muito dano uma boa bicuda no Griff ele usa mobilidade de qualquer forma a torre está no chão Sky Bart persegue quer colar no Kennedy o Kennedy vai saindo mas não consegue escapar o time da PEN domina e mais uma vez mata todo mundo mais uma vez abre espaço estão agora no meio do mapa querem essa torre mas chegou o Phoenix para finalmente botar a ordem na casa e afastar o time adversário quer o engage? tomou muito dano ainda assim ele vem para cima os ultimate Sky Bart foi ancorado e eliminado o jogo não para galera no hashtag Sabelowacademy estava mandando e a gente está vendo isso em Summoner's Rift a PEN Gaming aqui Gruntar eu acho que eles perderam muito tempo indo atrás do Lee Sin eles conseguiram encaixar uma boa luta como vocês veem aí na tela a gente tem o Ace sendo eliminado mas o push das rotas é o mais interessante para eles justamente para aproveitarem do efeito do Barão ao invés de lutarem abrir um pouco mais de espaço do mapa só que chega num momento que eu acho que eles vão dão muito over em cima da equipe da Rensga acho que eles poderiam pelo menos ter levado as estruturas beleza aqui o ProDelta junto com o Griff leva a rota superior mas depois logo em seguida eles viram uma caça em cima do Kennets que eu acho que não era tão necessário poderiam pelo menos levar aquele inibidor da rota inferior pois é com isso eles acabaram levando só o inibidor do topo eles ainda tem o domínio do jogo estão muito na frente o ouro é uma diferença absurda então o time da PEN consegue avançar na parte inferior do mapa como a gente falou o inibidor está aberto a torre já tinha caído a galera da PEN quer levar esse inibidor também quer abrir o mapa teve que voltar a base agora ao Baideck rapidinho ele estava empurrando a rota superior ele tem que chegar para a defesa junto com a sua galera para dentro da base tentar alguma coisa o Kennets acertou o da Sônica no Griff mas ele segura ali síndrome sabe que não tinha follow up sabe que não podia ir para cima era suicídio tentar atacar a galera da PEN agora a PEN que continua investindo vai chegar no Baideck ele usa o salto-foguete Cleo faz a leia de frente agora o Prodata foi muito fundo do outro lado o Phoenix ganha tempo inalvejado o Prodata ainda está vivo a barraio de canhões parou a galera da Rezga o Cartus no seu ultimate baixa a vida da galera da Rezga que começa a ser triturada em Samana's Rift são duas eliminações o time da PEN vem para levar não só um mas dois inimidores e talvez o jogo Ravena pois eles podem finalizar porque tem Super Minions entrando na base adversária ali pela rota superior tem Wave chegando aqui na rota inferior então está vindo para o GG já Gruntar basta um tropeço e o Griff vem levando todas as torres levando todas as estruturas e defesas do time da Rezga que faz o que pode mas eles já perderam as torres o Cleo foi eliminado o Baideck é perseguido o Nexus está pelado e é GG vitória do time da PEN e a PEN mantém a sua sequência de vitórias num jogo bastante dominante aqui na terça-feira não está para brincar vieram a gente viu ali a Rezga tentando criar no comecinho mas não teve jeito a PEN como ela movimentou o mapa foi muito interessante jogaram para cima da sua rota forte e a gente viu só o jogo deslanchando conforme foi passando o tempo com certeza que jogo que a gente viu aqui foi realmente um jogo onde a equipe da PEN conseguiu dominar bastante e olha eu vou mudar um pouco do jeito que a gente faz aqui Gruntar porque o menino jogou demais com esse pico que a gente não tinha visto até agora e eu acho que já dá para mandar o MVP para ele conseguiu controlar precisa de gank dá para ser não dá para a gente esquecer o que a gente tem no final de contas é ele conseguiu pegar e ter um controle de jogo muito bom vou guardar para dar um mistério Gruntar talvez a galera já saiba de casa mas eu vou segurar um pouquinho para dar esse mistério a gente tem um jogador que jogou demais com essa escolha dele ele não precisou fazer ser o maníaco do gank para poder fazer a diferença dentro do jogo acabou conseguindo fazer o seu maníaco do gank sem estar na lane então no final de contas a gente teve um jogo muito bom dele só no ultracartus ainda que o TAC e também é uma outra coisa muito boa de se ouvir então vamos ver agora quem foi o MVP vamos dar uma olhadinha na tela não podia ser diferente jogou demais né tá vendo a gente viu um jogo excelente dele foi o jungler da equipe da PEN o Aces que acabou simplesmente conseguindo ser o maníaco do gank sem gank é uma escolha inclusive até um pouco ousada né mas de qualquer forma eu acho que ele soube lidar muito bem criou muito bem na rota inferior abrindo espaço ali para o Griff foi aquela aquela pedra no sapato ali da rota inferior mas eu acho que o principal também foi naquele roubo do Arauto que a equipe da Rinsga vinha fazendo eu acho que a entrada dele foi muito essencial e ultimates muito muito assertivas né justamente toda ultimate que ele utilizava ele conseguia eliminar alguém então não era mais uma pelo menos uma fonte de ah vou abaixar a vida da equipe adversária né e conseguir ali fazer com que o meu time consiga essas finalizações ele sempre conseguia finalizar alguém ali então foi muito impactante esse cartos aí do Aces tá aí o Aces então leva o MVP a gente já inverteu um pouquinho aqui para ficar mais dinâmico estava na cara que esse MVP vinha para o Aces e foi aí um jogo realmente muito legal trouxe uma vitória importantíssima para o time da PEN a gente vai ver esses momentos e muito mais agora nos melhores momentos vai lá a gente que teve um comecinho aqui né a PEN Gaming pelo menos criando tentando forçar coisas na rota inferior a Rinsga também eu gostei bastante do que eles criaram em cima do Kenned's lá na rota superior punindo o Sky Bart mas é aquela né eu acho que aqui pelo menos na rota inferior a ideia é que o Clion estavam conseguindo segurar muito bem mas a partir dessa jogada aqui acabou que as coisas foram perdendo um pouco o controle porque a bot lane da PEN acaba ganhando bastante recurso por conta dessas barricadas inclusive eles conseguem a primeira torre aqui na rota inferior e a Rinsga teve que utilizar os seus feitiços de teleporte para poder pelo menos responder de alguma maneira mas aí chega o Quartz com essa Irelia dele brabíssima também utilizando muito bem da sua ultimate eu acho que o Wast foi muito impactante como a gente está sempre ressaltando e aqui nessa jogada foi aquela que o Wast utiliza o Pinstor acaba forçando tanto o Fiennes pelo menos a fazer uma jogada na rota superior junto com o Kenned's para não deixar em vão então acho que a PEN é muito assertiva nos momentos de criar pelo mapa com certeza e eu quero ressaltar de novo como o Wast foi importante porque afinal de contas tanto quando ele participava das jogadas ativamente quando ele só lutava aqui a gente vai ver ele morre mas olha o dano que ele vai dar no Marf olha ali o Marf está com mais ou menos 30% de vida só na ultimate ele consegue tirar tudo isso e garantir o abate essa era a força que estava o jungler da equipe da PEN o Wast conseguiu crescer muito e nisso ele abria espaço para que todas as rotas pudessem fazer mais diferença o Quartz também de novo algo coloca-se algo nos estreantes na água nos estreantes das equipes aqui do CBLO Academy mais uma vez o estreante jogando demais com certeza e outra coisa que eu bati na tecla dentro do jogo foi justamente a falta de cronômetro por parte da equipe da Rensga tudo bem que o Fienes ele já vai fazer de segundo item mesmo o Zonias normal da build da Diana mas o restante principalmente para o Baidek o próprio Maps também para ganhar um pouquinho de tempo durante essas teamfights eu acho que era essencial a partir do momento em que eles começarem a ver que o Wast está tendo um bom crescimento a Irelia também tendo uma boa entrada por ali então acho que se moldar a equipe adversária eu acho que faltou um pouquinho disso por parte da equipe da Rensga nesse jogo tão dominante pelo time da PEN que depois que eles pegaram vantagem não largaram mais a gente deve ter um gráfico bem linear de ouro a favor deles quem queria ver a análise da partida mas além do gráfico de ouro queria ver o dano do Aces eu também quero ver porque o dano que ele deve ter dado não deve ter sido pouco o Kato já é um campeão que dá bastante dano inclusive quem deu mais dano que ele foi o SkyBash lá na rota superior acabou conseguindo 20 mil de ouro enquanto que ele conseguiu dano desculpa enquanto que ele conseguiu 19 mil mas ainda assim os dois foram muito discrepantes do resto do time como a gente vinha vendo né Ravena e olha esse gráfico de ouro uma subida gigante pela equipe da PEN com o passar do jogo foi um jogo muito rápido 25 minutos aí quase 26 minutos de jogo não deu tempo nem de chegar em Soul Point as duas equipes a PEN foi muito direta no objetivo dela mas até puxando um pouquinho sobre o SkyBash interessante porque ele ficou muito isolado na rota dele mas as ultimates dele eu acho que complementam um pouco em cima desse dano dele que acabou sendo maior ali sendo maior dano ali de todos os jogadores é realmente muito bem sendo um dano muito impactante bora Brutal vai quem vai vamos lá não não só ia comentar que realmente foi um dano muito impactante que trouxe o SkyBash que acabou fazendo uma diferença muito grande mesmo ele também tendo a ultimate global ele não participava tanto das jogadas mas com a ultimate acaba impactando muito para a equipe da PEN conseguir a vitória é que a vez da barragem de canões a gente não percebe tão bem mas ela está ali sempre dando aquela lentidão dando muito dano castigando o SkyBash realmente fez bastante diferença eu esperava que o dano do Aces ia ser o maior do time da PEN mas não foi não o SkyBash mandando muito o MVP já saiu vocês acompanharam foi do Aces e com isso então a gente meio que completa esse primeiro bloco esse primeiro jogo vocês já estão vendo que aqui em cima está aparecendo Fla contra INTZ o Flamengo contra INTZ a gente vai ver as próximas partidas essa segunda partida é o Flamengo contra INTZ o jogo do líder contra o último colocado na sequência a gente vai ter Vorax Liberty contra a FURIA esse é um jogaço eu diria até que é o jogo do dia um confronto direto pela segunda vaga quem passar aí na frente desse confronto dá um passo a frente vai estar numa situação melhor na tabela para conquistar o primeiro ou o segundo lugar logo depois a Kabum enfrenta o time da Laude os dois em busca de classificação o time da Laude muito melhor a Laude quer chegar em primeiro ou segundo a galera da Kabum quer chegar no playoff então é um jogo que vale muito também por último Miners Netshoes Miners contra Red Kalunga também briga por playoff então é só confronto meu amigo que vale posição importante na tabela é só confronto que você não pode perder de jeito nenhum aqui na nossa sequência do CBLOL Academy antes da gente finalizar eu queria convidar você principalmente você que não tem assim tanta experiência no Viva Flash que está aprendendo está conhecendo um pouquinho mais do jogo nós temos o nosso guia rápido que vocês vão poder conferir e saber um pouquinho mais sobre o que acontece nas rotas então valeu Ravena valeu Ken daqui a pouco vem Fogueta, Lágoras e Tonelo e a gente segue com o guia rápido aí das rotas